Olha, acima de tudo vim do Baixo, que é sempre muito bom, não é? Porque o Baixo traz-nos sempre muito conhecimento e esta forma e este nicho, digamos, de mercado que ele foi descobrir agora com este livro, todos estes termos que é importante e alguns nós sabemos no dia-a-dia, mas que depois percebemos que não sabemos tudo e que por vezes estamos a procurar termos nem sempre estamos certos sobre os termos e, portanto, eu acho que o Baixo trouxe esta compilação que faz falta ao mercado e, portanto, acho que vai ser um livro que vai ter muita aceitação e é um livro muito prático, é quase como se fosse um guia que andasse todos os dias connosco, consulta rápida, não é que o livro tem que ter uma sequência, eu posso zig-zaguear no livro que estou sempre ocorrente e, portanto, tem sempre uma estrutura. Portanto, eu acho que veio com o altar uma necessidade do mercado e faz todo sentido e vindo do Baixo, pá, é espetacular. E aí E aí